Fiquei um pancadão, boa tarde. Qual a sua visão como artista também nesse momento diante do que ocorreu com Flávio José em Campina Grande? Boa tarde, Zé. Boa tarde, Peterson. Boa tarde. Telenota já teve diário de setão. A gente sente sim, Zé. E pra gente não é nenhuma novidade, né? A gente que é da casa, que é da região, que é pequeno, entre aspas, né? Que é chão da mídia. A gente sente sim, né? Essa dificuldade. Em alguns eventos, inclusive, não é nem segredo, né? Que em alguns eventos grandes, nem nos colocar os grandes empresários, né? A gente pode falar até assim, eles não nos colocam, né? Você tira alguns grandes eventos aqui em Carriazes que acontecem. Infelizmente, claro que eu também respeito a cada um deles, mas que eles nem nos colocam, né? Pra poder tocar. E quando nos colocam, sempre tem um horário certo, né? Ou é no começo, nas festas, quando não tem ninguém, ou no final da festa, quando ninguém, a verdade é, lhe olha e vê, né? Com bons olhos. Essa fala do Flávio José e também do Dogeval, se eu não me engano, ontem, ele ilustra muito isso, né? O músico nordestino, o cantor nordestino, a banda nordestina, ele é um pouco, ela tá sendo um pouco discriminada, né? Eu acho que o forró, ela tem que ser forró, né? Acontece muito isso também, Zé, devido a, até o João falou sobre isso, a união, né? A gente vê que o sertanejo tá tomando de conta de verdade, mas porque o sertanejo, claro que existe na gíria popular do músico, a máfia, mas existe também uma união entre eles, de um tá cantando no DVD do outro, de um tá podendo ajudar o outro, questão de mídia, e no forró existe muito, como eu te falei, o termo máfia, né? Não querendo derrubar o outro, e daí a problemática, querendo eu que ela se baseia no missaísmo.